Gabriel BRCraft respondeu, você acha que seus jogos são rápido demais? É, 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 meus jogos não são rápidos. Uau, passou pela fase como se não fosse nada Não é à toa que me chamam de raio azul É, você é bem rápido, mas não acha que é... Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? É o quê? Como assim, cara? Você tá louco? Muito rápido? Que loucura? Não existe isso, para de ser brincalhão, para de tentar zoar com a minha cara Eu sou bem rápido Beleza, então Olha, eu já vou indo nessa porque tá escurecendo e eu quero tirar o ronco Até amanhã Até mais Rápido demais? Rápido demais? Vai ser dinheiro ou cartão? Cartão Tudo bem, é só por o cartão na maquininha, ok? Hum... Desculpa, senhor Ocorreu um erro Pode colocar o cartão de novo? Eu acho que você tirou rápido demais Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? É, eu sei, é um saco, né? Essas máquinas vagabundas sempre dão um erro Eu já pedi para o chefe encomendar outra, mas ele me dá ouvidos, ele diz que é muito caro e... Ah, senhor? Senhor, tá tudo bem? Senhor, sua bebida! Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? P***a! E aí, Knuckles? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Mas a gente se viu ontem! Nossa, Sonic, a supercepção de tempo é rápida demais! Rápido demais? Rápido demais? Rápido demais? Por favor... Chega a minha cabeça! Rápido demais? Rápido demais? Eu não aguento mais! Por favor, para! 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 Sai da minha cabeça! Sai da minha cabeça! Sai! Eu não aguento mais! Eu não! Hã? Viemos pegar a mulher! Rápido demais? Rápido demais? Ah, Sonic, você foi tirado de nós! Rápido demais! Rápido demais?